discussão em uma fazenda na cidade de Três Corações. Olha só. A vítima foi identificada como Adriano Carmo dos Santos, de 46 anos. Segundo a polícia militar, os dois homens trabalhavam quando começaram a discutir por motivos fúteis. Ainda de acordo com a polícia, um deles foi até um cômodo, pegou uma espingarda e deu um tiro no peito do colega, que morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado. Até o momento não foi encontrado. Bom, vamos por parte nessa história. Esse homem que você está vendo aí na foto, possivelmente com a esposa, a namorada, não sei.